Outra coisa importante que você precisa saber para calcular o livramento condicional é a data base. Então nós já vimos que a pessoa precisa cumprir parte da pena. Essa parte da pena está prevista no artigo 83 junto com outros requisitos que a gente vai analisar. Mas como é que a gente faz esse cálculo? Então tem um apenado que recebeu uma pena por um crime não hediondo, ele é primário, recebeu uma pena de 6 anos, a gente sabe que ele tem que cumprir 2 anos, então como que a gente vai fazer essa conta e qual vai ser a data base? Ou seja, quando a gente pega aquele um terço de pena, por exemplo, a gente vai contar esse um terço de pena a partir de quando? A data base para o livramento é a data da primeira prisão. Cris, mas eu não vou olhar se a pessoa cometeu falta grave ou não? Não, porque a gente vai ver que o cometimento de falta grave tem consequências extremamente distintas em relação ao livramento condicional se a gente comparar com outro benefício da execução penal, que é a progressão de regime. Portanto, aqui eu trouxe um exemplo prático para você entender e o interessante é que você esteja com a sua calculadora aberta até para que você possa fazer também essa conta e conferir. Então nós temos o apenado dentro daquela situação, ou seja, condenado a uma pena de 6 anos, existe primariedade, o crime não hediondo. Então olhando para o artigo 83, a gente já sabe que ele vai obter o livramento condicional com o cumprimento de mais de um terço da pena. Quando que ele foi preso? Ele foi preso no dia 20 de janeiro de 2020. Bem, se aí foi a data da primeira prisão, então essa é a data base para a contagem do livramento condicional. Como que eu vou fazer essa conta? Qual é a maneira mais segura de fazermos essa conta? Claro que em algumas situações vai ser mais fácil, quando a gente tem um número redondo de anos, que dê para a gente calcular um terço com facilidade, mas a forma correta para você calcular com absoluta segurança é o seguinte, muito parecido com o que a gente faz em relação à progressão de regime. Você vai pegar a pena em anos e você vai converter em dias. Quando a gente joga 6 anos na nossa calculadora, a gente vai chegar a 2.190 dias. Aí o que você vai fazer? Bom, 2.190 dias é a pena total. Eu quero saber quando é que ele vai cumprir um terço da pena, porque a partir daí, ou seja, com cumprimento de mais de um terço, portanto a partir do dia seguinte, ele já tem o direito ao livramento condicional. Um terço de 2.190 dias vai dar 730 dias. Aí sim, eu pego esses 730 dias e somo a data base, que é 20 de janeiro de 2020. E aí sim, eu pego esses 730 dias. E aí sim, eu pego esses 730 dias. E aí sim, eu pego esses 730 dias. E aí sim, eu pego esses 730 dias.